Agradecer mais uma vez o que o Marcos Henrique apresentou aqui propostas interessantes já para o auge da crise. Passar a palavra então para a Marta, a Marta Lu, que ajudou a organizar aqui esse evento e vem acompanhando os debates, veio aqui na Assembleia Legislativa, pressionaram a Assembleia Legislativa para que ela se mobilizasse também em torno dessa questão do colapso da água. A Marta Lu, que vai utilizar ali também o Tartashow.